Fala aí galera do canal, Betão da Pescaria, pescadores já estão aqui na área, começar a preparar o material aqui, ponte da pesca né Betão, vamos, ponte da pesca, preparar o material ali ó, galera já tá ali na área aí, vamos que vamos, papaterra aí ó, tá batendo solto, peruá, sempre bate os bagrezinhos, vou lá pegar o material, camarão, botar corrupto, qualquer coisa, é isso aí, mas aí acabou de pegar um papaterra agora aí ó, papaterra bonito, maré cheia, maré cheia, é o papaterra, aí, aí, show de bola, pô esse vai ser maiorzinho, maiorzinho eles mesmo, eles estão aí, no salambi né gente, salambi, salambi, é isso aí, vamos lá, vamos, é, vai, partiu com o braço, é isso aí, é você, é isso aí, já vai pro Youtube hein Isai, vai pro canal Betão da Pescaria, Betão da Pescaria tá aí amigos, tá lá, é, é isso aí, é isso aí, Genésio já tá ali na área, já preparando material, Robertinho tá ali só de olho, Robertinho tá só ó, querendo passar rede, é, é, vou jogar, até a noite, vamos galera na pescaria, em busca dos papaterra aqui ó, como é que tá hoje, delícia, tá top hein, maré mais ou menos, nem muito vazia, nem muito cheia, Genésio já na área aí, uhu galera, só no papaterra hein, uhu, papaterra galera, tá saindo, papaterra galera, só no mosquitinho hein, uhu, papaterra galera, só no mosquitinho hein, uhu, papaterra galera, só no mosquitinho hein, uhu, aí galera, toda hora é umzinho hein, toda hora é umzinho papaterra, uhu, uhu, tamanhozinho maior esse, paracuoso ó, ó, ele é mais, coisa não é ele na hora que é, mas não pega a filha, tem que pegar pela cabeça o meio, tem que pegar de caixa ó, não, não dá pra tirar, é, pode colocar a luna aí, uhu, isso aí, uhu, isso aí, uhu, isso aí, uhu, vamos pra mar, vamos pra mar, uhu, aí galera, olha o rocadorzinho ó, tudo debaixo hein, olha o riscadinho, Maris fala que é riscadinho, olha o riscadinho aí ó, olha o riscadinho, ��, garota. É isso aí, vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar ele. O pirola ta batendo ai mano, mano. É isso aí, como é que ele suspende ali o negócio? É, suspende logo a perna da vista que tem um ótimo. Ah, pô, ta jogando, ta beliscando rapa, camarão ta tanto aí né. Pega tudo Soltura, soltura Soltura, Betão Aí galera, já bateu o pampuzinho também Diversão não para Soltura, galera O pampo Foi embora Aí galera Arrancadorzinho saindo aí Adoidado Esse vai para a soltura Vai para a soltura Toda hora umzinho Só no mosquitinho Se eu for arrastar É porque o meu chumbo é Deixa eu filmar a soltura Calma aí Joga na água Deixa eu ir nadando Vê se pega um pouco Espera a onda passar Aí, joga aí Foi embora A correntinha já levou Aí galera Galera, olha o pampinho Batendo um pampinho Olha o galhudo Olha o galhudo Galhudinho bom Galhudinho tamanho bom É isso aí Diversão está boa Aí galera Peste que solta Pampuzinho, galhudinho Vai para a vida Olha a boquinha dele Melhor a boquinha dele Vai voltar para o mar Esse é o galhudo Vamos que vamos Vai embora Vai embora O pescado está na área Aí Saldo Está bom para caramba Já é uns fritos Uns fritos ou um assado Eu comi ele assado Cara, assado E na bala